Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Cremos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor e o indigno de A cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor e o que nós temos a vitória Que já venceu conosco o inimigo Por isso diante Dele nos trazamos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Cremos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Queremos o Teu nome engrandecer Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Amém.